o mano eu duro que eu fiquei com dó que eu acho que ele só tá fazendo a missão mas por que que ele tá vermelho é porque tá em guerra não é inimigo o mano cadê os baús não bugou os baús bugou os baús cês tão vendo bugou os baús ó bugou pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com ponto br